Nós estamos dando sequência à vacinação e teremos no dia 10 e no dia 11 a continuação da vacina contra o Covid. No dia 10 é específico para maiores de 12 anos? Isso. No dia 10 será no PSF2 da Vila Morena e estarão sendo vacinados adolescentes e adultos e idosos. Agora no dia 11 volta a vacinação infantil aqui no nosso município? Dia 11 volta, a partir de 6 anos, de 6 a 11. Por que que dessa vez vai ser de 6 anos e não de 5 anos de idade? Nós vamos dar prioridade de 5 anos para a vacina da Pfizer, né? E de 6 a 11 a Coronavac, que também já foi inclusa na vacinação. E o importante sempre é que os pais do nosso município, ainda mais com o retorno das aulas, né? É fazer seu filho se vacinar. Isso, nós contamos com a colaboração dos pais para que levem essas crianças a cada unidade de saúde para que seja vacinada. Agora, secretário, a questão epidemiológica do nosso município, como que está essa realidade aqui do nosso município? Hoje nós temos um caso na UTI, um na enfermaria e 221 estão em isolamento. E, claro, sempre é importante a gente deixar claro que esses números estão altos, mas a vacinação se mostra eficaz. Sim, nós precisamos, né, Luiz? Quando comparado com dados anteriores, que após a vacinação conseguimos com que esses casos sejam menos graves, né? Agora, só para a gente fechar, quais serão os dias de vacinação mais uma vez aqui no nosso município? Acontecerá dia 10, no PSF 2 e no dia 11, no PSF 1.